Oi pessoal, vamos falar sobre gastrite e esofagite. A pangastrite e a esofagite tem uma causa comum que é uma ação do ácido no estômago ou no esôfago. Não vou discutir porque que se forma isso, mas é em função do ácido. Então o que nós temos que fazer para tratar a esofagite ou a gastrite é um medicamento que haja diminuindo esta produção do ácido que são os inibidores da bomba de prótron. O meprazol, exomeprazol, tem uma série enorme de inibidores disponíveis e hoje facilmente acessíveis nas farmácias. Então todo o cuidado basicamente quanto ao tratamento é esse. A alimentação tem um papel importante, muito importante. Por quê? Porque se você come gordura, fritura, você fica com esse alimento mais tempo no estômago, produz mais ácido que vai irritar mais o esôfago no estômago. Então eu recomendo que você faça uma alimentação menor para não encher muito o estômago, para não sobrecarregar o estômago e coma alimentos bem leves de fácil digestão. Então para isso e você comer corretamente a quantidade de proteína, de carboidrato e equilíbrio, você pode fazer alimentações fracionadas que esvaziam o estômago, produz menos ácido e se proteger. Outra coisa que quem tem isofagite não deve deitar até duas, três horas após cada refeição, porque o estômago está com mais ácido que é necessário para digerir o alimento e se você deitar, esse ácido pode voltar para o esôfago. Então o segredo é alimentações fracionadas, leve, sem fritura, sem gordura e usar inibidores da bomba de próton. Se você ainda assim tiver sintomas de azia, você pode usar um antiácido ou o sucralfato uma hora após cada refeição maior, café, almoço, jantar e ao deitar. Basicamente são esses os cuidados. Existem várias formas, mas o tratamento é basicamente o mesmo que eu recomendei. Se for leve, edematosa, o período é menor. Se for uma forma erosiva, então o tratamento deve ser maior e deve-se associar todos os cuidados já ditos. Eu queria reforçar também que irritantes da mucosa têm que ser evitados. Então álcool, aspirina, pimentas, qualquer substância que irrite, que seja muito erosiva deve ser evitada, principalmente álcool e alguns medicamentos anti-inflamatórios, aspirina, esses devem ser evitados. Então de alimento vamos evitar gordura, fritura, codimentos, pimenta e esses medicamentos que eu já citei. Tá bom? Um abraço.